Eu não quero ser mais uma multidão E apenas o seguir com seus milagres Não quero seguir nessa estrada Como quem só quer receber vitórias E eu quero seguir a tua palavra Fazer a diferença em caminhar Com a certeza da visão cumprida Cheguei a ti, Senhor O meu tomão me ensina e comporta A palavra com os teus lábios Cantavam flores com fome e tudo me ensinaste Eu não quero ser mais uma multidão E apenas o seguir com seus milagres Não quero seguir nessa estrada Como quem só quer receber vitórias Eu quero seguir a tua palavra Fazer a diferença em caminhar Com a certeza da visão cumprida Cheguei a ti, Senhor O meu tomão me ensina e comporta a palavra Com os teus lábios com fome e tudo me ensinaste Eu quero ser mais uma multidão 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 Eu quero ser mais uma multidão